Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Frau, sou PCNP de Filosofia e responsável por Sociologia e nós estamos aqui para mais um ATPC formativo. Esse ATPC é mais do que especial, ele vai ser um ATPC transdisciplinar, onde a gente vai estar trabalhando de forma articulada a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Então, nesse encontro de hoje, nós temos como convidados todos os professores de História, Geografia, Filosofia, Sociologia e na área de Ciências da Natureza, os professores de Ciências, Química, Física e Biologia. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro formativo. Passo a palavra para os demais que estarão conosco nesta formação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juvenal, sou professor de Biologia. Estou, a partir dessa semana, novamente, apenas com Biologia, como PCNP de Biologia, aqui no Núcleo Pedagógico. E passo a palavra para a Márcia. Olá a todos, eu sou a Márcia, estou como PCNP de Ciências, para trabalhar aqui junto com o pessoal da área de Ciências da Natureza, Paulinho Juvenal. E, nesse momento, junto com a Érica também, a parte de Humanas. E eu passo a palavra agora para o Paulinho. Olá, pessoal, eu sou o Paulo, PCNP de Química e atuo também dando uma força na disciplina de Física, que tenhamos um excelente ATPC. Nessa semana, nós vamos fazer a temática das ODSs. Nós vamos trabalhar as áreas, dentro das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, e a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E a temática, como eu disse, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar na escola sobre a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Ela é uma organização internacional criada em 1945, da qual quase todos os países do mundo fazem parte, inclusive o Brasil. Oficialmente, o seu objetivo é trabalhar pela paz e desenvolvimento mundiais. Buscando atingir esse objetivo, a ONU propôs várias ações. Uma das mais recentes países é a Agenda 2030. Mas, para compreender melhor esse Plano de Ação Mundial, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a ONU chegou até aqui. Beleza? Vai lá, então. Eu te espero. Voltamos, então, à década de 60, quando países começam a expressar preocupações com relação ao meio ambiente e sobre como as ações humanas podem impactar o planeta em que vivemos. Essas preocupações vão ganhando espaço nas discussões da organização e, em 1972, a ONU realiza a Conferência do Ambiente Humano em Estocolmo, lançando o seu Manifesto Ambiental, com 19 princípios para... Inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano. O tempo passa e, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento lança o documento Nosso Futuro Comum, trazendo a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, que você já deve ter ouvido falar. Para a Comissão, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. A questão do meio ambiente vai ficando cada vez mais complexa. Isso porque as pessoas começam a perceber que, para existir um desenvolvimento sustentável, é preciso ações em outras frentes. Economia, educação, saúde, sociedade, tudo isso está conectado ao meio ambiente. É preciso, então, ter uma visão mais ampla. Isso fica bem claro em 1992, quando a ONU realiza a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro e lança a Agenda 21. Essa visão se consolida em 2000, quando ocorre a Cúpula do Milênio, em Nova Iorque. Nela, são estabelecidos os oito objetivos de desenvolvimento do milênio, com metas claras e quantitativas que deveriam ser atingidas em até 15 anos. Quando consideramos esses objetivos, conseguimos perceber que, para além do meio ambiente, outros aspectos são considerados. Educação básica de qualidade para todos é um deles. Ao longo dos anos, a ONU acompanhou a aplicação de ações voltadas a atingir esses objetivos, buscando verificar se elas, de fato, contribuíram para o desenvolvimento dos países. Segundo a organização, alguns índices obtiveram melhora, como a diminuição da mortalidade infantil ou a redução da extrema pobreza. Alguns outros aspectos, porém, apresentaram pouca ou nenhuma evolução. Além disso, a proposta da ONU sofreu várias críticas. Uma delas é que, dentre os objetivos escolhidos, não estava claro o papel das empresas no processo de desenvolvimento sustentável. Os impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos de grandes corporações precisavam ser mais considerados. Outra crítica importante é que as ações e objetivos defendidos pela organização foram definidos por países ricos. Assim, os contextos e as necessidades de países mais pobres não foram bem consideradas. As metas definidas não faziam sentido para muitos desses lugares, o que prejudicou a realização de ações que podiam, de fato, ajudar populações mais pobres. Por esses e outros motivos, aqueles oito objetivos passaram por uma revisão e, em 2015, foi lançada a Agenda 2030. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, por um grupo composto por 70 países, envolvendo especialistas, comunidade científica, membros da sociedade civil, dentre outros. Países mais pobres tiveram representação e participaram da definição dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, além das populações, as empresas foram claramente consideradas, como nos objetivos 9 e 12. Cada um dos 17 objetivos traz metas claras que devem orientar o trabalho de organizações governamentais, empresas privadas e outras instituições. É isso! Espero que tenha gostado. Vale a pena pesquisar em casa mais sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e investigar. Será que já existe alguma ação sendo feita sobre isso no seu município? Você também pode pensar. Qual desses 17 objetivos é mais importante para você e para o seu contexto nesse momento? Será que você pode contribuir com alguma de suas metas? Eu fico por aqui. Boa aula, bons estudos e até uma próxima vez! E eu vou ler para vocês aqui o perâmbulo do documento oficial da Agenda 2030, ou popularmente conhecida como Agenda 2030. Essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Com mais liberdade, reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentes e necessárias para direcionar o mundo para o caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém seja deixado para trás. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e as 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição dessa nova agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos objetivos de desenvolvimento do milênio e concluirão o que esses não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável. A econômica, a social e a ambiental. Os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. E aproveitando, nós trouxemos a temática, porque nós temos, desde o dia 26 de outubro, um concurso lançado pela secretaria para as nossas escolas, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, que é sobre o desenho com a temática das 17 ODS. Foi mandado para as escolas na informação número 4 do boletim informativo número 94 da diretoria e nós temos alguns links no informe, nós vamos deixar esse link do drive com vocês para que vocês vejam se não foram informados ou para que revejam os documentos. e nós temos até o dia 16 agora, do mês de novembro, para encaminhar para a diretoria de ensino os desenhos para que possamos fazer a seleção para encaminhar para a etapa estadual. e um recorte dos documentos, né, fala sobre os objetivos do concurso, fala a agenda 2030 ou 2030 e as 17 ODS dialogam com os princípios do currículo paulista, do ensino fundamental e ensino médio, estruturado por competências e habilidades. entre as 10 competências gerais da base nacional comum curricular, reiteradas pelo currículo paulista, destacam-se para esse concurso as seguintes competências. A primeira competência, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A quatro, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. E a sétima competência destacada, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável e âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. E de acordo com o currículo paulista, na página 31, em tempos de tantas e rápidas mudanças, a escola vem se fortalecendo como espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida, para a autoria, a crítica, a criatividade, na produção de conhecimentos e para práticas participativas, colaborativas e corresponsáveis com o âmbito local e planetário. A Agenda 2030 perpassa todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares do currículo paulista, com o objetivo de integrar saberes e práticas no decorrer das etapas de ensino. Nesse sentido, os ou as estudantes da rede estadual de ensino são convidados ou convidadas a participar do concurso para ampliar o repertório teórico e artístico sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômica, por meio dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente, quando olha para essas três competências gerais que foram destacadas dentro dos objetivos do concurso, a gente vê o quanto que o nosso trabalho no currículo paulista ele é transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar, porque essas competências que você acabou de fazer a leitura e o destaque, elas perpassam não só as áreas de humanas, como a área de natureza. Mas a gente está aí, você está apresentando um concurso de desenho, as linguagens estão aí. Então, a gente aqui, nesse momento, começou por partes a mostrar essa transdisciplinaridade, mas nada teria nos impedido de estar aqui num ATPC com a área de linguagens e a matemática e a tecnologia tudo junto e misturado. É só um recorte aí para a gente reiterar o quão transdisciplinar é o cenário que nós estamos, né? É, e já justificando por que que as outras, aliás, as outras não, a área de linguagem e código não está aqui, é porque nossa agenda não coincidiu com o cronograma deles, não impedindo que possa trazer o professor de linguagem e código, porque esse concurso, ele vai, além da expressão pela arte, ele vai incluir, depois vocês vão ver nos documentos, quem não viu, que o aluno tem que descrever a arte dele. Então, você tem todo um suporte das linguagens e códigos para que o aluno consiga expressar na escrita o que ele expressou na arte dele para entregar para a gente esse documento. Tudo bem? Então, só por questão de agenda mesmo, e o cronograma não coincidiu com matemática e o pessoal de linguagens e códigos, que não estão todas as áreas numa ATPC única agora. está bem explicado para a gente não ter discrepância no entendimento, né, Érica? Bom, aqui, só para vocês lembrarem, né, as dez competências gerais do BNCC e que elas estão todas contempladas no currículo paulista, seja ele do ensino fundamental quanto do ensino médio. Alguns princípios que guiam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São eles, as pessoas, né, quando fala do erradicar a pobreza, a fome, de todas as maneiras, de todas as maneiras, garantir a dignidade e igualdade, a prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, a paz, a paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, e o princípio do planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Então, dentro desses princípios, a gente consegue trabalhar em todas as disciplinas e todas as áreas às 17 ODS. Lembrando, né, a gente discutiu bastante isso, e eu já falei em outras ATPCs, como nós temos pessoal de fora, da área de ciência e natureza, né, Paulinho? A gente já falou, quando você tem um projeto, quando você tem uma ação na escola, como esse, trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, não é que você vá parar o que você planejou, não é que você vai parar o que você tinha para trabalhar, para começar um novo projeto. Não, a gente trabalhar as 17 ODS, ou as 17 ODS, a gente enfoca, ou a gente foca essas questões dentro do currículo, dentro do que nós já estamos trabalhando. Não é que nós vamos parar tudo o que nós estamos fazendo e trabalhar as 17, os 17 ODS. Então, dentro do, dos meus objetos de aprendizagem, dentro do meu plano de ensino, do meu currículo, o que que eu consigo focar, o que está ali, o que eu consigo ver que faz parte desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou que contempla os princípios dele. Tudo bem? É apenas uma sugestão para que vocês conheçam, relembrem, ou revisitem esse documento, e aqueles que queiram fazer um trabalho conjunto, um trabalho transdisciplinar na escola, temos o concurso que está em vigência aí desde o dia 26 de outubro e vai até agora no dia 16 de novembro, na etapa escolar, tá? Bom, dentro do drive, que vai o link na descrição, nós temos todos os documentos necessários para que a gente possa se apropriar das ODS, dos ODS, e da Agenda 2030, ou Agenda 2030. Nós temos o documento traduzido da agenda, nós temos o documento do concurso, inclusive com links das aulas que já estão vinculadas no centro de mídia que abordam essa temática, nós temos no regulamento os documentos que o aluno tem que enviar, junto com o desenho, também está disponível aí no drive do concurso, nós temos os PPTs e as perguntas frequentes, então, compensa vocês abrirem o link, darem uma olhada por cima do, sobre os documentos, se vocês não assim fizeram, e vamos mobilizar a escola para participar, quanto mais trabalho a gente tiver na análise desse material enviado para vocês, melhor. O coordenador da escola já sabe, só para relembrar, depois que o material estiver pronto, a arte do aluno, a descrição, os documentos preenchidos, todos, esse material tem que ser enviado para a gente, digitalizado, aqueles selecionados no e-mail do núcleo pedagógico, tá, lembrando, vou pedir para colocar também o e-mail na descrição, mas o coordenador sabe qual é o nosso e-mail e o coordenador envia para a gente, com a identificação certinho, assim que fizermos a seleção, a gente pede o documento original, o desenho original e os documentos do aluno para que a gente envie para São Paulo para a etapa estadual. Bom, pessoal, esse aqui é o site, então, Agenda 2030 e nessa plataforma a gente tem os 17 objetos do desenvolvimento sustentável. Quando a gente seleciona, né, cada um dos objetivos, a gente encontra a descrição dele, toda, né, a objetividade disso e as metas de cada um dos objetivos. Então, é um material muito rico que nós temos e eu acredito que cada uma das áreas vai ter maior afinidade em cada um dos objetivos, mas a gente, né, vai conversar aqui, trazendo um exemplo sobre como que cada componente pode olhar para cada uma das metas de cada objetivo dessa agenda. Então, é um material muito rico, né, que nós temos, vocês estão percebendo, então, como é que é fácil o acesso para a gente desenvolver essa pesquisa. Eu acho que a principal ideia aqui é essa, como o Juvenal comentou, tudo que a gente está mencionando aqui, a gente deixa disponível no, na descrição abaixo, né, o Gilson gentilmente coloca tudo bonitinho, explicadinho embaixo, e as nossas formações, elas são todas com a intenção de trazer para vocês instrumentos de estudo e de pesquisa, né, então, a ideia é um pouco essa. Nós discutimos um exemplo para que a gente fizesse nessa TPC de como a gente consegue trabalhar a transdisciplinaridade dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E um dos objetivos escolhidos para que a gente fizesse a exemplificação para vocês foi o sexto objetivo, que é água potável e saneamento. Bom, o sexto objetivo, ele diz que deve-se assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para todos. A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três dimensões, ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, da segurança alimentar e energética à saúde humana e ambiental. A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. É possível trilhar um novo caminho que nos leve à realização desse objetivo por meio da cooperação internacional, proteção às nascentes, rios e bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. Aqui, nesse slide, o próximo slide, ele fala sobre as metas do Objetivo 6 e nós vamos destacar a primeira delas do slide que é a 6B que diz que há necessidade de apoiar, fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. E antes de eu passar a palavra para que os colegas comentem a parte do... a relação do currículo e as disciplinas, os componentes curriculares, eu gostaria que vocês lembrassem da escassez hídrica enfrentada recentemente por nós, foi em 2015, e o quanto que nós, na nossa região, né, das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o quanto que nós sofremos com a escassez hídrica daquele ano, né, e... e olha que nós não tivemos, nós tivemos escassez, nós não tivemos a falta de água como várias populações enfrentam ao redor do mundo. E só aquela... aquele período é... que deve se repetir novamente, que ele é cíclico, o quanto que nós tivemos a privação de muitas necessidades nossas, porque nós estamos numa região que é banhada por rios, nós não temos historicamente falta desse recurso, mas naquele período, um curto espaço de tempo em que nós tivemos, em 2015, essa escassez hídrica, o quanto que afetou a nossa região, o nosso dia a dia, as nossas necessidades. E... para que vocês tenham uma noção do que seria ou do que é a falta desse recurso hídrico para outras regiões do planeta, onde há realmente a falta dele. Olá, pessoal. Então, como o Juvenal já tinha colocado no início da nossa TPC, foi muito bem colocado e relembrado, que a gente já conversou sobre isso nas ATPCs de Ciências da Natureza, não é que a gente deva parar tudo o que a gente está fazendo e agora trabalhar uma das metas de algum dos objetivos, dos 17 objetivos das ODSs. Não. Na realidade, tem como eu trabalhar esses objetivos dentro do currículo proposto, dentro do currículo paulista já posto para os anos sinais e dentro agora do currículo paulista para o ensino médio. Então, é uma coisa para a gente pensar e ver que relação existe, se é que existe uma relação, como ela está amparada dessas metas, desses objetivos dentro do nosso currículo. Então, a gente vai continuar com esse que o Juvenal falou, que é o 6B, que é apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Pensando nisso, se nós formos lá para o currículo paulista dos anos sinais, na área de ciências da natureza, e a gente for procurar ali onde fala sobre as competências específicas da área de ciências da natureza, a gente vai encontrar inúmeras possibilidades do trabalho dessa meta dentro dessa ODS. A gente trouxe um exemplo só para a gente conversar um pouquinho, mas se a gente for percorrer todo esse documento, a gente encontra muito mais que essa. Então, se a gente for ver lá no sétimo, tem uma habilidade ali, dentro de vida e evolução, que seria a EF 07 CI 09, que é interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidências de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Então, vejam, quando o professor de ciências está lá no sétimo, trabalhando vida e evolução, ele vai trabalhar com essa habilidade que acabamos de ler, quando ele está desenvolvendo essa habilidade com o aluno, ele está, de certa forma, trabalhando essa meta que o Juvenal colocou, que é a 6B, que seria fortalecer a participação das comunidades locais para a gestão da água. Então, dá para trabalhar, então eu não preciso parar agora, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou trabalhar uma das ODSs e vou pegar uma meta dentro das que estão postas lá. Não, eu posso verificar naquele ano sério que eu estou trabalhando o que é que eu posso ou qual a relação que tem dessa ODS com o currículo paulista, que é o que eu estou trabalhando, né? Agora, a Erika vai falar com vocês um pouquinho do de ciências humanas. Bom, pessoal, o mesmo acontece com história e geografia, a gente separou lá do organizador curricular do ensino fundamental um exemplo, pegamos um exemplo lá do sexto ano do currículo de geografia, é a competência, é a habilidade 17 e a gente tem lá a seguinte descrição, discutir a importância da água para manutenção das formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade no planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para preservação e conservação. Isso está dentro das relações entre os componentes físico-naturais. Então, como o Juvenal e o Paulinho já destacaram aí, a gente vê que está tudo relacionado, né? E trazer para o estudante, né? Uma reflexão como essa, trazendo o exemplo, né? da crise que nós sofremos e que ela é cíclica e que a gente vive, né? Os impactos, né? Da água. Não foi por acaso, né? Juvenal, Paulinho, Márcia, que a gente escolheu falar da água, né? A água, pode até parecer clichê, né? Falar que a água é vida, mas o Tales de Mileto lá, né? O filósofo pré-socrático já dizia que a Arquia, o princípio de tudo, é a água, né? Então, a gente, quando fala dessa temática e olhando para as metas, para os objetivos e tudo mais, para os objetos, a gente vai pensando em como é que a gente articula tudo isso no conhecimento do estudante. A competência geral 1, que é mencionada no concurso do desenho, fala da questão do conhecimento, do conhecimento humano, do conhecimento do estudante, e a gente precisa aprender a trazer para o jovem estudante que é tudo junto e misturado, né? Por quê? Porque o conhecimento é o conhecimento de mundo que a gente tem, não é o conhecimento da ciência, o conhecimento da geografia e tudo separado. É a nossa relação com o planeta, né? A nossa relação social, humana com o planeta. Então, é um pouco disso. Mas vamos evoluir aqui na discussão, né, Paulinho? Do ensino médio, a gente também pegou os organizadores, então está aí, currículo paulista, ensino médio, a gente foi lá no organizador curricular das duas áreas, e, Paulinho, fala um pouco do que foi visto lá no, qual que foi que nós selecionamos para exemplificar, né? E um pouco do que estabelecem relações aí para a gente conversar. Bom, pegando o organizador curricular da área de ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio, quando a gente estava lá no de ciências, era só ciências e tranquilo, né, para a gente fazer esse tipo de relação. Aqui na área de ciências da natureza, quando a gente está no ensino médio, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando em biologia, física e química, né? Então, três objetos de conhecimento sendo trabalhados, né, para atender uma habilidade e essa habilidade tem relação com a ODS número 6 com aquela meta posta 6P. Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Então, qual habilidade, né, desse currículo teria, né, relação com o que a gente está falando? Então, poderia ser essa 10 aí, EM13CNT310, que seria investigar e analisar os efeitos de programa de infraestrutura e demais serviços básicos, como, por exemplo, saneamento, que é muito importante, né, a gente pensar, discutir, conversar com os alunos a respeito disso, energia elétrica também é muito importante, os impactos disso, né, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, olha quão importante é essa a cobertura vacinal, que as pessoas estão deixando de se vacinar, né, já havia uma onda, já estava vindo uma onda em relação a isso e agora, com o medo da pandemia, as pessoas deixam mais ainda, né, de fazer as, de tomar as vacinas, o atendimento primário à saúde, a produção de alimentos, entre outros, né, e identificar as necessidades locais e regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e nas condições da saúde da população. Então, vejam, é uma habilidade ampla, né, e essa habilidade será desenvolvida por meio de quais objetos de conhecimento, se a gente for pensar, né, essa habilidade tem relação com a sexta ODS que a gente viu e agora a gente vai ver a relação que tem dentro de cada objeto de conhecimento de cada disciplina. Então, na biologia ali, o que a gente poderia, aí o juvenal pode até completar depois, ser trabalhado saúde individual e coletiva, saneamento básico, vacinação, SUS, saúde individual e coletiva, mas agora no sentido de segurança alimentar, garantia básica, nutricional, né, e na saúde individual, agora contemplando higiene e alimentação equilibrada. Em física, usinas hidrelétricas, rendimento e custo, e mecânica, que seria hidrostática e hidrodinâmica. Na química, a gente podia partir de tratamento de água e esgoto, os alimentos, a questão da estrutura, das propriedades dos compostos orgânicos, como, por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, e uma alimentação saudável e nutritiva. Então, vejam, essa sexta ODS selecionada e dentro dela a 6B, a meta 6B, a gente consegue estabelecer uma relação com duas habilidades, uma habilidade de ciências e com ela desenvolver um objeto de conhecimento e selecionar uma habilidade que tenha relação do ensino médio e desmembrá-la em três disciplinas com seus objetos de conhecimento e trabalhar toda essa questão sem eu ter que parar e falar agora estou trabalhando algo da ODS, tá bom? Então, agora a Érica vai falar um pouquinho sobre a do ensino médio de ciências humanas. Bom, pessoal, o mesmo ocorre aqui com o organizador curricular da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente tem a competência específica 2 que fala analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos estados-nações, né? Quantos conflitos territoriais por conta de água e se a gente for pensar a habilidade que também é tão ampla quanto a habilidade lá das ciências da natureza, né? A gente, nesse currículo, na BNCC, nós temos sempre habilidades muito complexas, né? E a especificidade de cada objeto de conhecimento de cada componente curricular é o que faz com que a gente compreenda os caminhos que iremos percorrer para garantir o desenvolvimento da habilidade. Olha só o que a habilidade 202 traz para a gente. Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Não dá para a gente deixar de comentar aqui a questão do agronegócio que está por trás de tudo isso, né? Que é a alimentação da humanidade e o quanto que a água já estabelece uma relação total com tudo isso, né? Bom, olhando para os objetos de conhecimento, na filosofia, a gente tem como conexão com a meta escolhida aí do objetivo 6, os desafios da bioética frente ao desenvolvimento tecnológico e a globalização na dinâmica produtiva e a ética da responsabilidade frente aos desafios ambientais contemporâneos. Então, discutir essa questão da água tal como ela está aí colocada, né? O saneamento e tudo mais traz uma série de reflexões sobre os desafios ambientais contemporâneos porque a gente fica pensando nas responsabilidades e nas culpas, né? Por trás de todo esse desequilíbrio e qual é a ética por trás disso tudo, né? Na geografia, pessoal, o objeto de conhecimento fala da geopolítica e seus desdobramentos na produção, circulação e consumo responsável, as fronteiras culturais, a integração e exclusão sociocultural. Na história, as diferentes lógicas do capitalismo e suas dimensões nas sociedades contemporâneas, tecnologia, globalização e dinâmica produtiva, estados e organismos internacionais, protecionismo, multilateralismo e a governança global. Então, a gente vê todo o conflito das relações, né? Dentro dos territórios e fronteiras e toda a relação que a água traz aí porque a gente tem nessa questão do capitalismo, os acessos, as diferenças de classe e a questão do saneamento acaba vindo à tona, né? Na sociologia, segurança e equilíbrio social, os fluxos migratórios contemporâneos, né? Por que que as pessoas se mobilizam? Em busca de que que elas se mobilizam? E o papel do Estado e dos organismos internacionais no protecionismo, nas fronteiras culturais e nas tecnologias digitais. Por que que a ONU cria, né, esses objetivos, né? Por que que a gente olha para tudo isso? Qual que é o papel dos organismos internacionais para proteger a humanidade? Então, a gente enxerga aí uma série, né, de inter-relações para a gente estar discutindo uma meta tão simples. Evidente que isso pode se desdobrar em tantas outras metas que aparecem ali no Objetivo 6, mas a gente só quis trazer uma ilustração para tudo isso aqui nessa conversa, nesse ATPC formativo. O que que acontece? Nós trazemos aqui o start. Aí agora fica o convite para que cada professor olhando para os objetos de conhecimento do seu currículo possa trazer, né, o seu estudo, o seu olhar e a sua compreensão disso tudo. A gente está num momento de conhecer o currículo, conhecer as possibilidades de trabalho com todos os materiais que estão aí à tona, dialogando com o desenvolvimento do conhecimento dos nossos estudantes. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando com os professores das áreas de conhecimento. Para mim foi um grande presente estar aqui nesse momento com vocês. Obrigada. Eu também agradeço a participação de poder estar aqui junto com vocês nessa formação e passo a palavra. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Érica já é parceira de longa data, juvenal também da área e quero dizer que eu estou muito feliz que a Marcia tenha retornado para trabalhar com a gente. Marcia é uma pessoa muito importante, uma super parceira também e a partir desta TPC ela fará parte junto com a gente de todas as outras da área de ciências da natureza. Então, Marcinha, seja muito bem-vinda e você vai contribuir muito com a área com o pessoal de ciências nas próximas TPCs. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço também, Paulinho. Nós agradecemos a participação de todos e nós trouxemos um pouco de arte para vocês. A série São Paulo ODS foi produzida através da parceria da Secretaria do Acervo dos Palácios e publicada no Instagram. esse link no slide ele vai estar na descrição para que vocês contemplem. E agora ao final do vídeo nós vamos passar essas belas obras de arte para fazer o encerramento da nossa apresentação. E mais uma vez obrigado a todos e o objetivo 4 só para lembrar nós estamos trabalhando ele né o principal dele na nossa dos objetivos na nossa profissão é o 4 que é a educação de qualidade que ele prega a necessidade de assegurar a educação inclusiva equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos então muito obrigado a todos fiquem com o vídeo e até a próxima TPC obrigado tchau tchau tchau